Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos conversar sobre a nefrolitíase ou as mais formas conhecidas, né? Que são a pedra ou cálculo nos rins. E além de falar um pouco sobre o assunto, também vou mostrar depois uma receita apenas com alimentos naturais que podem ser incluídos no dia a dia para prevenção ou também de forma terapêutica para essa condição clínica. Então se você já se interessou pelo assunto, já peço para você garantir aqui para mim no vídeo o seu like, o seu joinha aqui embaixo para saber que esse assunto foi do seu interesse. E mais, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito por aqui. Se inscreva, eu sou nutricionista, regularmente eu posto vídeos aqui para vocês. Então essa é uma forma que você tem de garantir que não vai perder nada que eu posto por aqui. E para isso, é importante que depois de se inscrever, você ative o sino para assim o YouTube avisar você toda vez que eu postar algum vídeo novo por aqui. Bom, a chamada pedra nos rins vai acontecer por conta de um acúmulo de substâncias. Entendam que os rins são um órgão responsável por filtrar o sangue. Então tudo que você come de alguma forma vai parar no sangue e esse sangue vai em algum momento passar pelos rins. Passando pelos rins, eles vão filtrar o sangue, devolvendo para o sangue aquilo que ainda é interessante para o corpo e aquilo que não é interessante, ele vai destinar para posteriormente você eliminar por meio da urina. Porém, o que pode acontecer é que algumas dessas substâncias não vão nem voltar para o sangue e não vão ser eliminadas pela urina. Elas ficam no rin. Ficando no rin retidas, elas vão se aglomerando, vão se acumulando, estão ali retidas e vão acabar formando o que a gente chama de cálculo de pedra nos rins. Por uma questão básica, isso não é interessante porque vai causar desconforto, dor. Então a dor, por exemplo, vai variar bastante do grau, do tamanho dessas pedras. Mas além disso tudo, o que vocês precisam entender é que simplesmente o rin precisa ter as suas vias livres. Ele não pode ter as suas vias congestionadas, obstruindo a passagem. Então por uma questão fisiológica, o rin precisa estar com as suas vias limpas, sem esse tipo de obstrução. E para isso, a gente precisa ter um estilo de vida adequado. É importantíssimo ter uma boa ingestão de água. Isso, gente, é a dica principal. Mas a nível de alimentação mesmo, eu vou trazer agora, mostrar para vocês uma dica de uma receita que vai levar três ingredientes. São frutas, para ser mais preciso. Eu não disse que seriam alimentos naturais, pois então tratam-se de frutas. Que a gente vai preparar, vou mostrar para vocês passo a passo. Mas antes, eu já quero adiantar algumas coisas. Um dos itens que a gente vai utilizar é a laranja. A laranja, gente, já está comprovado que ela ajuda a prevenir e também ajuda a eliminar essas substâncias que, se forem acumuladas, vão causar a pedra nos rins. Então a laranja é uma ótima opção. O limão também é um dos ingredientes que a gente vai utilizar. E ele também entra como coadjuvante. Então tanto a laranja quanto o limão, eles juntos, eles só vão se unir de forma positiva nesse sentido. Só que essas duas frutas que eu citei, tanto o limão quanto a laranja, são frutas cítricas, né? Que são boas para esse quadro. Mas tem estudo já mostrando que não são só as frutas cítricas que serão boas para evitar ou ajudar no tratamento da pedra nos rins. Além disso, a gente pode também ter outras opções de frutas. Frutas não cítricas também, que é o exemplo do melão. Então para vocês entenderem, as frutas cítricas são conhecidas por ajudarem nesse processo. Porém, um estudo verificou que o melão, que não é uma fruta cítrica, também foi muito bom para ajudar na mesma coisa, na prevenção e também no tratamento. Então por conta disso aqui que a gente conversou agora, é que nessa receita eu vou utilizar esses três ingredientes, essas três frutas. Então acompanhe comigo! Você vai precisar de duas laranjas, um limão e uma fatia de melão, que aqui eu já deixei picada. Separado os ingredientes, você vai primeiro espremer as frutas cítricas, que no caso a gente escolheu laranja e limão. Esprema as laranjas e o limão. Depois disso, você vai adicionar ao liquidificador o melão e também adicionar aquele conteúdo espremido que nós obtivemos da laranja e do limão. E bata tudo no liquidificador. Pronto, suco finalizado. Vale a pena experimentar, fica muito bom. Você sente realmente esse cítrico do limão, da laranja muito bem. O melão você sente também, ele acaba contribuindo também para dar uma doçura. Então o importante é isso, que é uma doçura natural pelo açúcar das frutas. E de preferência, sirva gelado. O melão você pode de repente colocar na geladeira antes, então quando você for cortar ele já vai ficar gelado. Ou se não, você pode colocar algumas pedras de gelo. E agora eu vou fazer aqui mais algumas considerações. Eu pesei as frutas antes, tá? Então as duas laranjas que eu utilizei deram 319 gramas. O limão deu 71 gramas. E o melão 120 gramas. É importante deixar claro que essas quantidades foram as que eu utilizei. Então você pode de repente utilizar menos. A laranja você pode utilizar um pouco menos. O limão você pode utilizar de repente meio limão. É porque eu particularmente não gosto de utilizar meio limão e depois guardar a outra metade para utilizar depois. Porque esse depois, se for por exemplo no dia seguinte, eu já posso ter ali, ter tido uma perda de vitamina C, por exemplo. Porque quando você deixa o limão exposto, ele está entrando em contato com o oxigênio, então ele vai oxidando, vai entrando em contato com a luz, então ele vai perdendo os nutrientes. Então eu preferi utilizar o limão inteiro por conta disso. O melão a mesma coisa, poderiam ser 100 gramas, uma quantidade um pouco menor. Ou também você poderia às vezes utilizar uma quantidade maior. Então essa quantidade foi o que eu utilizei para essa quantidade, para um copo. Agora, para quem de repente está querendo utilizar isso de forma terapêutica, provavelmente vai ser necessária uma quantidade maior até. De repente ao invés de um copo, dois copos, ou então um copo por dia, enfim. Essas questões é importante que você avalie com o seu nutricionista para que essa quantidade, a frequência, como, em que momento você vai utilizar, seja individualizado para você especificamente. Aqui no vídeo eu trouxe a dica, a informação referente a essas frutas que elas podem servir para essa situação. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não saiam daqui sem deixar o seu like. Se você gostou do vídeo, deixa, tá? Comente aqui embaixo falando o que você achou do vídeo. Qualquer dúvida referente ao modo de preparo, ou ao assunto, pode comentar outra coisa. Você que for experimentar, experimenta e depois volta aqui e me diz o que você achou do suco, se você gostou. Me acompanhe nas minhas redes sociais. A minha fanpage é facebook.com.br Henrique Nutricionista. O meu Instagram é o Henrique Underline Nutricionista e meu Snapchat é o Henrique Underline Nutri. Me acompanhe em todas elas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, com alguém da sua família, com alguém que você sabe que vai ser beneficiado, ser beneficiada com essas informações, a depender da interação de vocês, nos likes, nos comentários, nas visualizações. Por isso que eu peço para vocês compartilharem. A depender desse retorno, eu faço mais vídeos de receitas, mostrando nesse mesmo esquema, uma receita e o porquê, para que situação ele é bom. Ok? Combinado? Então, muito obrigado por você ter assistido até o final. Hoje eu fico por aqui. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. E a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo. Obrigado.